Música Voltamos com a entrevista do dia e meu convidado hoje é Mário Tramontina Júnior, o novo diretor da tradicional Rasenbeer. Prazer em tê-lo no programa, Mário. Ô meu amigo, muito obrigado pela oportunidade, obrigado aí pelo convite e como você disse, também assumindo a operação da Rasenbeer tradicional cerveja de gramado. Você assumiu quando a direção da empresa e desde quando você é acionista da Rasen? Bom, eu conheci a família Schwingoluz em 2017, quando nessa ocasião a gente se associou a eles, na operação da cervejaria, e de lá pra cá, como eu sou de São Paulo, Jundiaí, São Paulo, eu vinha pra cá com frequência, somente pras reuniões de alinhamento, reuniões societárias, e então a gente nunca tinha vindo a gramado e de lá pra cá a gente só tinha a cada vez mais se apaixonar pela cidade maravilhosa. E agora recentemente, em julho, por uma composição aí de trabalho, composição aí da gestão da Rasenbeer, eu fui convidado pelos meus sócios, o Augusto e o Guilherme, pra gente assumir a gestão. Então, desde julho, agora de 2021, somos cidadão gramadense. Seja bem-vindo a gramado. Qual é o plano de expansão que a Rasenbeer tem pela frente com você no comando? Bom, na verdade, são duas frentes, né? Hoje nós estamos trabalhando internamente pra buscar uma melhor performance em nível de produção e distribuição do produto, depois de um período complicado que foi ano passado, então a gente tá se organizando pra isso. Hoje a nossa planta Fabril, ela tem condições tranquilamente de entregar aí por mês pouco mais de 200 mil litros por mês, né? Mas o sinal de alerta e atenção não é só a questão da volumetria, né? A questão de a gente conseguir manter a mesma qualidade. Porque quando você busca escalabilidade, você coloca em risco até às vezes a qualidade do seu produto, até a essência do produto. Nós estamos falando de uma cerveja artesanal, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, hoje nós temos condições aí de aumentar a capacidade produtiva em litros, né? Pra aproximadamente 200 mil litros. Hoje estamos produzindo em torno de 130 mil. E numa segunda etapa aí, talvez aí meados do ano que vem, a gente já tem aí, começa um desenho de um projeto de expansão em franquias, né? Hoje nós temos uma demanda incrível de franquias por conta dos turistas, empresários, visionários, investidores que querem ter um pub daquele que nós temos ali no Carnel, né? Então eles querem ter um pub como aquele na cidade deles. Então a gente tem aí essa demanda e a gente acredita que dá pra atingir o Brasil todo, né? Eu sempre digo que Gramado é a nova Oscar Freire do Brasil, ou seja, a plataforma de lançamento. Tá aí o Mário Tramontina Júnior confirmando. Exatamente. E assim, a gente fica muito feliz porque a gente vê o desejo do turista em conhecer a cidade. E aí quando ele quer conhecer a cidade, ele quer conhecer tudo que a cidade oferece de melhor, né? Então nós temos aí a nossa cervejaria, como eu disse, temos o pub ali que a gente reformulou todo o cardápio, a gente reformulou toda a operação e tá muito legal, tá muito bacana. Qual é o portfólio de cervejas que hoje a Razem possui? Hoje nós temos seis rótulos, né? As tradicionais, né? Que é a Vais, a Imaapa, a Pilsen, a Dunkel. Mas nós temos aí algumas cartas na manga, umas cervejas bem especiais, como a Bagual, que o senhor bem conhece, né? Que eu tive a grata surpresa aí de receber essa informação há pouco aí, que a gente não sabia, né? A Bagual é uma cerveja escura que é lançada sempre em setembro para comemorar a Revolução Farroupilha, além de ser uma boa cerveja, ela vem numa embalagem extraordinária. Exato. E aí nós temos a... São sazionais, né? E aí nós temos a Strong, e muita gente fica aí curioso para conhecer a nossa famosa cerveja de chocolate, né? Que a gente sempre coloca no período da Páscoa, né? Que é outro período bem bacana aqui na cidade. Maravilha. O Mário Tramontina Júnior também, além de empresário, investidor, ele tem um outro lado. Ele foi apresentador de TV. Como foi essa tua experiência aí, Mário? Ah, foi uma experiência bem incrível, né? Eu, por um longo tempo da minha vida, né? Eu trabalhei em algumas... Enganjado, né? Alguns serviços dentro da Igreja Católica, né? E aí, por um período, eu fui apresentador de um programa na TV Século XXI, né? Na Associação do Senhor Jesus, a convite do Padre Eduardo, que foi o fundador. E durante cinco anos a gente apresentou o programa Madrugada de Bênção. Um programa que era transmitido ao vivo, três horas de programa. Só que na madrugada, Madrugada de Bênção, né? Então o programa começava à meia-noite e encerrava às três da manhã. E aí a gente fala assim, nossa, mas o que as pessoas estão assistindo ao programa de televisão meia-noite, né? Uma hora da manhã, duas horas da manhã. É impressionante o número de pessoas que precisam, né? Tem sede, buscam a Palavra de Deus nesse período. Então foi uma experiência muito gratificante, que me deu, assim, um conhecimento incrível, né? Sobre TV, sobre como atuar com o telespectador. Então, assim, foi ótimo, foi maravilhoso na minha vida. Mário Tramontina Júnior, seja bem-vindo a Gramado. E sucesso aí para a Razembeira. A nós, muito obrigado aí pelo convite, obrigado pela atenção. E para você que está assistindo o programa, fica o nosso convite. Estamos aí no Barra do Carniel, em frente ao Lago do Carniel, com a nossa fábrica, nosso pub. Passa lá, venha conferir, venha conhecer ali o nosso cardápio totalmente reformulado e tomar aí um belo chope aí da cidade de Gramado. Obrigado. Muito obrigado. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, sete da noite, aqui na Gramado TV. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado o dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas, é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Cicred. A gente dá valor para o seu futuro. Cicred. A gente dá valor para o seu futuro.